Olá, Cozinha com Segurança, alerta do Corpo de Bombeiros do Ceará para a prevenção de incêndios. Antes eu convido você para deixar o seu curtir e compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal A Voz do Bem de Itapiúna no YouTube, para você não perder nenhuma notícia. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará divulgou dicas para garantir a segurança das famílias no ambiente de uma cozinha. Nesse ambiente, que é considerado central e que carrega consigo risco considerável de incêndios devido ao uso extensivo de eletricidade e chamas abertas, a principal preocupação são as chamas do fogão. Por isso, é prudente nunca abandonar o equipamento enquanto ele estiver ligado. Caso precise se ausentar, a orientação do Corpo de Bombeiros é desligar temporariamente o fogão para eliminar qualquer risco de ignição acidental. Lembre-se também de panos, papéis e utensílios plásticos. São suscetíveis ao fogo e podem rapidamente se transformar em combustível caso entrem em contato com as chamas do fogão ou do forno. Outro cuidado importante é sobre a limpeza. Acúmulos de gordura e migalhas são risco para a segurança, uma vez que tornam altamente inflamáveis e podem desencadear incêndios perigosos. Realize limpezas regulares no fogão, forno, exaustor e em todas as superfícies da cozinha. Certifique-se também de que os filtros de gordura na exaustão estejam limpos para evitar o acúmulo de resíduos inflamáveis. É preciso a atenção redobrada com um botijão de gás. Uma prática recomendada pelos bombeiros militares para aumentar a segurança de toda a casa é armazenar o cilindro de gás de cozinha do lado de fora da residência. Essa simples medida reduz o risco de vazamento e reduz o risco de casos de incêndio, facilitando o acesso dos bombeiros e equipe de resgate. Por fim, é recomendável a troca do kit do gás de cozinha a cada 5 anos, incluindo registro, mangueira e braçadeiras. Em casos de incêndio, desligue o registro do gás de cozinha e quadro de energia. Para solicitar ajuda, ligue 193. Com informações do Corpo de Bombeiro do Estado do Ceará, curta e compartilhe a voz do Bem de Itapiúna.